Você, a gente estava conversando previamente e começamos a entrar num assunto super interessante sobre soft skills hoje, que são necessárias no mercado de trabalho. Você que está acompanhando a desobediência produtiva, você sabe que a gente trata muito desse assunto aqui. E normalmente trazemos convidados que dominam determinado tipo de assunto para que você receba algum tipo de insight ou provocação se esse segmento faz ou não sentido com a sua trilha de conhecimento, com a sua jornada empreendedora, com a sua jornada corporativa, com a sua vida no trabalho. E hoje a gente nota que o mundo está crescendo, as novas tecnologias propõem novos modelos de negócio e especificamente no Brasil a gente encontra uma dificuldade muito grande de encontrar mão de obra qualificada para trabalhar, por exemplo, um segmento da tecnologia que é o segmento que mais cresce, que gera muitas vagas de trabalho que não são preenchidas. E aí você fala, poxa, o pessoal precisa estudar tecnologia, precisa aprender e fazer um curso rápido para você ingressar no mercado de trabalho. Só que eu noto que aqui no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande para que as pessoas absorvam conteúdo, porque as pessoas não sabem aprender. Nós fomos forjados. Aquilo que eu citei no começo, a escola exige que você seja bom aluno e não bom estudante. Então, bom aluno de acordo com os padrões para estabelecer pela própria escola e não bom estudante. Como é que se faz para aprender? Técnicas de estudo hoje são fundamentais nesse processo de capacitação da mão de obra do mercado de trabalho? Fundamental. A gente não sabe aprender e é uma pena porque é uma coisa que mudaria a vida das pessoas. O Fórum Econômico Mundial fala de competências do futuro. A número um é aprender a aprender. Ou seja, no mundo, eu separei aqui sempre em dois mundos o nosso papo, nesse mundo novo, não possível de ser previsto, aprender a aprender é a única forma de eu ser relevante neste mundo. E quando a gente fala aprender a aprender, isso é para 100% da população do mundo. Independente da idade. Independente da idade. Eu não estou falando de executivo, não estou falando de mercado de educação executiva, corporativa, não estou falando de uma empresa. Qualquer pessoa tem que aprender a aprender. Só que ninguém diz para a gente como é que a gente aprende, né? A gente, no final, a gente vai ter que descobrir sozinho, né? Eu só fui descobrir aprender a aprender muito mais velho quando eu estava fazendo doutorado. Ou seja, por que ninguém nunca me disse isso antes? Eu fui um péssimo aluno, eu repeti de ano, fui expulso da escola, eu falei, deu tudo errado na minha carreira estudantil, né? Até eu conseguir superar isso. Então, aprender a aprender é importante. Aí tem duas coisas muito importantes no aprender a aprender. Existe, de fato, técnica de estudo. Porque a gente aprende quando a gente leva conhecimento da nossa memória curta para a nossa memória longa. Memória curta a gente ocupa facilmente. Por quê? Porque a gente fica o dia inteiro conversando com um monte de gente, a gente fica o dia inteiro olhando alguma rede social, alguma coisa, e a gente é bombardeado por um conjunto de conhecimentos. Só que a gente dorme, receta aquilo, e no dia seguinte começa tudo de novo, e a gente ocupa essa memória, que a gente não consegue transpor ela para uma memória longa. Então, às vezes as pessoas vão em um baita de um evento, aprendem um monte de coisa, saem maravilhados, saem escalando o prédio. Esqueceu tudo. Segunda-feira não faz mais nada. Por quê? Porque ficou na memória curta. Então, aprender é levar da memória curta para a memória longa. Como é que a gente vai fazer isso? Então, existe uma série de técnicas. As pessoas precisam descobrir se elas aprendem melhor lendo, escrevendo, ouvindo, assistindo, discutindo. Porque cada verbo que eu citei exercita os nossos sensores. Você já viu aquela pessoa que estudou com... Aquela pessoa que dava raiva, sabe aquela pessoa da sala da turma que passa a aula inteira de braço cruzado olhando a cara do professor e não anota uma palavra? Sim. Aquela pessoa que tem uma baita facilidade auditiva de aprendizado. Você fala, não é possível, será que esse cara não está gostando da aula? Isso acontece com muitos alunos em sala de aula. Agora eu já sei que tem gente assim. Mas eu me assustava muito isso. E eu sou aquele aluno que escreve cada palavra, que faz resumo. É o seu perfil. É o meu perfil. Então, por isso que é importante alternar os tipos de mídia que você aprende. Porque é fundamental... Estou ouvindo aqui nosso podcast. Legal. Se você é uma pessoa que tem uma baita capacidade auditiva, excelente. Você, sem você saber, você está fazendo um resumo na sua cabeça, um mapa mental, você está organizando. Se você é uma pessoa que adorou o que a gente está falando, assim que você puder, você não precisa assistir tudo de novo. Para, pega um pedaço de papel, um bloquinho de notas no celular e anota quais os três insights que você teve. Esse tipo de técnica, por exemplo, ler um capítulo de um livro, parar, fazer um mapa mental ou um mapa escrito, é melhor do que você ler três vezes o mesmo capítulo. Perfeito. Então, existem uma série de técnicas de aprendizado que podem ajudar a gente a, de fato, levar da memória curta para a memória longa. Quanto mais você alonga o tempo de aprendizado, melhor. Então, você fala assim, eu só quero aprender tal coisa. Então, você fez um pouco na segunda, você fez um pouco na quarta, você fez um pouco no domingo. Ou seja, não tenta matar tudo de um dia só. Alongar faz parte para o seu cérebro ficar pensando naquilo, absorvendo aquilo. Aí você leu, aí você escreveu, aí do que você escreveu, você fez um resumo, você falou assim, três palavras sobre isso que eu não posso esquecer. Ou seja, você vai se exercitando para cada vez que você viu uma coisa bacana, você colocar isso de uma forma que você aprenda mais. Isso pode ser depois de uma reunião, depois do nosso podcast, depois de uma aula mais formal. Qualquer processo, hoje, de interação, pode ser um processo de aprendizado. Mas você precisa estar atento para entender, estar aberto para ouvir. E para depois pegar três minutinhos no cantinho e falar, peraí, deixa eu limpar a minha mente. É muito importante aprender, aprender. Existem técnicas de aprendizado, vou fazer um resumo mental ou escrito do que eu estou falando. Pronto. Amanhã eu vou ler de novo isso aqui, 30 segundos, só para martelar de novo na minha cabeça. Esse tipo de técnica é muito, muito relevante. Ele é transformador no processo de aprendizado. Então, essa é uma primeira parte que eu queria comentar. Existem técnicas de aprendizado, sim. Isso pode transformar a sua vida em termos de aprendizado. Por que ninguém me falou isso antes? Então, essa é a parte 1. A parte 2 é que, quando a gente fala de aprender, tem uma palavra-chave, que não é nova para quem é de educação, nem para quem é da área de pessoas, de recursos humanos, que é competência. Competência é conhecimento, habilidade e atitude. Então, conhecimento é saber. A habilidade é saber fazer alguma coisa com aquele conhecimento. E atitude é ir lá e fazer. Então, são coisas muito distintas. Porque a gente se contenta muito com o conhecimento. A gente se contenta muito com o saber. E é por isso que, às vezes, a gente olha um post, alguma coisa de uma palestra, e fica super feliz. A gente é absolutamente capaz de passar no bingo corporativo. O que é isso? O que é aquilo? Você sabe todas as palavras, você sabe os nominhos bacanas, os termos em inglês, tem muitos termos em inglês que dá aquela impressionada. Então, conhecimento, hoje, é o mais fácil de conquistar. Quando o Elon Musk fala que o conhecimento é de graça, está certo. É de graça. Só que conhecimento não vai te mover. Conhecimento não vai te dar liberdade. Então, conhecimento é uma parte. Saber fazer alguma coisa é mais difícil. Eu acabei de explicar para vocês o seguinte. O que é metaversa? É isso. Entendeu? Entendi. Tá bom. E agora? Agora nada. Então, bacana. Bingo corporativo preenchido. Numa roda de amigos, você é capaz, durante cinco minutos, de impressionar as pessoas dizendo com desenvoltura o que é metaversa. E aí? Não, só isso. É bacana, não é ruim. Está longe de ser ruim. Mas você precisa ser capaz de fazer alguma coisa com isso. E aí, onde está o grande problema? É que o terceiro ponto, que é a atitude, que é o soft skill, é como que, num ambiente real, onde eu sou uma peça, onde eu sou uma pessoa que tem pares, que tem líderes, que tem pessoas que trabalham comigo, que tem fornecedores, que tem clientes, que tem o governo regulamentando, eventualmente, um setor. Como é que eu junto todo esse monte de coisa, esse ambiente todo que eu não controlo? Eu não controlo o que está acontecendo no exterior. Não. É uma realidade dada. Como que eu consigo fazer acontecer? Como eu consigo colocar o meu conhecimento em prática? Este é o maior desafio. Só que estas pessoas, sem sombra de dúvida, são pessoas que aprendem a aprender, vão aprender qualquer coisa. Então, aprender a aprender tem técnica e aprender a desenvolver competência, não simplesmente aprender um pouquinho de conhecimento. Quem tiver isso, escolhe onde quer trabalhar e escolhe quanto quer ganhar.